Muito bom Magro. Oi? Muito bom. Amanhã você vai acordar cedo, tá bom? Amanhã vai acordar cedo. Se dormir tarde, fica difícil. Vamos, vamos. Forren allies will redeploy as long as you remain alive. Earn points to bring them back to the action faster. Enemy soldier nearby. Execute all targets in the AO. Enemy UAV active. Obrigado. Estamos voltando para as front lines. Vai pegar eles. O que é isso, velho? Entrou aqui, velho. O cara doido. Desculpa. Não precisa de冷o com a nossa mão. Eu não sabia de tentar atirar não. Só queria atirar. Tem mais gente aqui, tá? Tá. 21 metros na casa da frente aqui. Destinação morta. Estão caindo. Estou acabando. Estão perdendo a terra. Estão aqui. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Pode deixar. Pode deixar. Deve ser ativado. Você deve focar isso de mim. Continua em frente. Rádio de radar inimigo foi detectado na sua área. É, dá o dinheiro aí, vou tentar comprar a loadout. Soldado inimigo perto. Ih, não vai dar. Vambora, vambora. Pega, 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 pega. Ah, ó, 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 ó. Tem um cara aqui no teto. O inimigo está ativo. O contrato falhou. O inimigo está ativo. Bora, vamos lá dar tempo. Chega, virei no mal até um cara aqui, bicho. Vamos por baixo. Deixa eu comprar aqui. Vendor, mais. Gas está indo indo. New safe zone highlighted. Enemio UAV ativo. Aquece! Pera cima. Vamo embora. Vamo embora. Loadout. Vamo barra pra Lógica. . . Ai, véi. Se for no loadout eu fui. . . . . . . . . . e aí e aí e aí e mano tá com impressão que tem gente aqui eu passei heart beat não deu não agora na direção do loadout ali o 30 brabo e 42 metros aqui assim E aí E aí e é essa foi aí tem gente lá pertinho lá e porque tem muita caixa de né mano e aí a nossa e mais três ó esse balão tá dentro da seia aqui tá entendendo o que aconteceu putz estão caçando eu é o balão dá para pegar e pular depois eu acho que você vai fechar lá naquele esqueminha aqui ó o destino é né a praga daquele lugar vai comprar máscara em guama que você acha agora que vai vir um free aquela feira agora é vamos esperar uns segundos é pode ser que chegue por agora a gente pega selfie a máscara e olha que bonito muito bom Para a esquerda, pode pressionar. 10, só tem 9... 10 caras só. 10 com a gente, né? É, agora 9. Olha lá, a gente tem que parar lá mesmo. Não deu promoção. É o safe. É o safe não, caça. Aí! Minhas costas de estacionamento estão ajustadas. Era a máscara e o que mesmo? Ou você pega o self? O self. É, eu peguei. E dá o dinheiro aqui, dá o dinheiro para comprar um bunt. É balão, hein, gorm. Bora pegar o balão? É. Ixi, eu não tenho, eu te dei o dinheiro. Bora. Não, não. Não, não. Não, não. Fique vigilante. A janela de exigência está a abrir. Cuidado, porque tem um cara que eu vi entrando bem aí. Aí só tem que cuidar para ver se ele não vem daí. Desce escadinha aí. Tá. Tá vindo. Aqui, 16 metros. Um cara a 37 metros. Na minhas costas? É. Tá passando correndo aqui. No meu. E pra mim a frente. 38. Aqui é esperar, velho. Esperar dar um cara. 40 metros pra frente. E nas costas nada. Ó. 40 metros no canto. É. 40 metros no canto. Pô, o bafo é bom. Pô, bafo é bom. Cara, sinceramente eu não sei. Porque se jogar aqui de cima. Os caras lá do cantinho tem visão do teto. É. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Teto. Deixa eu descer, deixa eu descer. Eu vou brigar de descer. Quer que eu jogue um pra esse? Tem outro aqui ó. Esportou. Ei, joga, 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 joga. Traga o calor aqui. Peguei. Tenho sua resposta. O ataque de cluster está ativo. Hahaha, peguei. Ó, o amigo dele, onde que tá? Puts, mano, o precision não pegou. O quê? Peraí. Eu passo, Celso, eu passo. Não, 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 segura, 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 segura. Tá. De novo. Valeu, mano. R.I.U.A.B. em frente. Cuide-os. Vem comigo aqui pelo canto, ó. Ó, tem muita coisa aqui pra você recarregar. Beleza, tá tudo full. Ó, os caras... Dois, quatro. Vamos. Tá aqui, dá? Dá. Tá aqui, ó. Tá aqui, velho. O tempo está chegando. Faça seu caminho para o objetivo. É. É. Se tiver que voltar, a gente tem campo presente, ó. Se tiver que voltar, a gente tem campo presente, ó. É. Aí ó, deu pra lá isso. É pegar... É pegar a teto. Mas por dentro aqui, ó. É, por aqui, ó. Essa janela aqui, né? Isso. O cara tá aqui, cara tá aqui. Putz, quase. Uh. Eu vou ter que deixar vocês, senão não vai dar tempo. Ah, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Perifira, perifira. Eles nunca saíram de bolsas? Volta, volta, volta. Só ele, só ele, só ele, só ele. Segura, segura, segura. Ele tá bem aqui assim, ó. Ele tá bem aqui assim, ó. Ele tá em cima. Puts. Enemio, aeroe de precição, fique alerta. Vamos subir. Peraí, peraí, que eu acho que ele vai... Não, não tem máscara, velho. Eu tenho que subir de qualquer jeito. Peraí, peraí. Tem que subir de qualquer jeito. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Que eu acho que ele vai... Peraí, peraí. Matem, mago. Papai, tem que ir agora. Essa... Mano, começa a partir daqui. Meu Deus. É presente pro Nanjinho, né? Que cadeia. Ah, esqueci que a Brana não deixou. Toma, toma. Toma, Nanjinho. Tem que ser anjinho que acerta. Ó. Morro. Daí, lá. Peraí loco, ansiedade.